Ela Chega Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com dor Me fitaram com ardor O seu corpo Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Qual homem que consegue esquecer Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso Se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Não esquece o abrigo do meu coração Não esquece o abrigo do meu coração Quem já me disse adeus Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Não esquece o abrigo do meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo do meu coração Não esquece o abrigo do meu coração Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Não esquece o abrigo do meu coração 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 Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me anda agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me anda agora só Agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beija agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora só Agora ou nunca mais 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 Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Secretária, às vezes penso em falar contigo Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo, gostou Se acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Não esquece o abrigo Eu vou deixar o abrigo Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, me levou no meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, me levou no meu coração Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou, me levou no meu coração Quem um dia me amou, me levou no meu coração Quem um dia me amou, me levou no meu coração Quem um dia me amou, me levou no meu coração Sou um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais 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 Vou vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Não 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 Posso ficar Não Posso ficar Nem mais um minuto Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais 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 É um dever Do seu ofício Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais